Música Uma ilha pulsante, um grande campeão. O Esporte Recife conquista a Copa do Brasil pela primeira vez. Música Em São Paulo, 3 mil corintianos sofreram e muito no Parque São Jorge. Um aniversário amargo para o técnico Mano Nenês. Brilhou a estrela de Carlinhos Bala, o atacante que diz ter ouvido um recado de Deus. Ele prometeu que ele vai cumprir. Carlinhos Bala não é profeta, é um ídolo predestinado. Carlinhos Bala já foi ídolo do Santa Cruz, do Náutico, os maiores rivais do esporte. Mesmo assim, acabou conquistando toda aquela torcida. Quem acompanhou a decisão da Copa do Brasil, entendeu porquê. Em campo, como chamar de baixinho esse gigante, o atacante é solidário na marcação. Eficiente no ataque, o gol acelera o peito do jogador e de milhares de cubroneiros. Tira do sério o inexperiente Wellington Saci. O tempo dele em campo foi mínimo, mas talvez seja lembrado eternamente na mágoa do coração corintiano. Carlinhos Bala também faz o experiente William perder a esportiva. Vermelho pra ele, dois jogadores a mais. Dois a zero esporte. Carlinhos Bala não cansa. É o maestro de uma orquestra sem músicos, que exerce o ofício até o triunfo final. Braços em festa, ele estava certo. Eu não duvido em mim não. Nunca duvido a palavra do senhor. Ninguém mais duvida. No final do jogo, ele cai. Mas como todos os heróis, cai em pé. Deus é fiel, fiel. Deus é fiel. Fiel, fiel. Fiel, Corinthians, fiel, campeão. Chora não, filho. Não chora não. Não chora, não chora, não chora. Não chora, não chora, não chora. Ilha, retiro da felicidade. A festa pelo terceiro título da Copa do Brasil estava preparada em São Paulo. Mas tudo acabou em silêncio para os corintianos. Cerca de 3 mil torcedores se reuniram no Parque São Jorge para assistir a decisão. Otimismo, faixa doutrina à mão, palco protegido pelos santos. Tudo pronto para o show de pagode. O torcedor ia perdendo a unha. Gritava, mas o time não escutava. Não! 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 O primeiro gol do esporte fez cair o volume da vibração. O segundo fez as mãos chegarem à cabeça. Mais corintianos. Só dorme no pau. Corintianos. Só vive com pinto no bico. O avião. O show foi cancelado. Silêncio no Parque São Jorge. Chora não, filho. Não chora não. Não chora, não chora, não chora. 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 Olá, amigo internauta do site Sempre Tricolor. Aqui é o repórter Steve Wond, diretamente do terrão corintiano, para mostrar para você por que o time do Corinthians é uma porcaria. Veja, temos imagens exclusivas do centro de treinamento corintiano e você pode perceber que os caras não conseguem nem chutar a bola. Veja! Veja, de novo, mais uma vez. Não conseguem olhar isso aí. Esse veio de longe, desesperado. Inclusive, trazendo a sacola de compras da mãe que passou no Extra. Olha, ali, logo mais. Esse aí não quebrava nenhum ovo. Veja, agora treinamento físico, treinamento aeróbico do time do Corinthians. Esse é o Lulinha. Vem aí, Dentinho. Agora você sabe por que o nome dele é Dentinho. Ele ficou sem os dois dentro da frente. E depois, por isso, ele teve que colocar o implante ali. Mas veja, mais uma vez, imagens do treinamento do Corinthians. Agora em câmera letra. E falou o repórter Steve Onde para a JTV Reportagens.